Primeira coisa que eu vou falar pra você que é proprietário de um Focus ou de um carro ou de qualquer outro carro da Ford, não venda seu carro agora. O mais importante que você tem que se preocupar é o seguinte, você tem que pegar o seu carro e avaliar. A oferta de peças, principalmente desses carros usados mais antigos, não se desespere, espere passar toda essa especulação do mercado. Fala galera, beleza? Bom, aqui tô eu de novo gravando um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da saída da Ford do Brasil. Sou proprietário de um Ford Focus, modelo GL, ano 2007-2008, Zetec Rocam. E por ser proprietário de Ford há um tempo, sou proprietário do carro desde 2013 e antes de ter o Focus eu tive um Ford K por 3 anos. Então eu tive um Ford K e tive um Ford Focus. Eu conheço muito do carro, ambos os carros, né? Ambos, né? Zetec Rocam, o Ford K era 1.0 e o Focus 1.6. E o que eu tenho pra falar a respeito disso, pessoal? A primeira coisa que eu vou falar pra você que é proprietário de um Focus ou de um carro ou de qualquer outro carro da Ford, não venda seu carro agora. A gente tem visto em alguns grupos aí, pessoal anunciando, pessoal meio que desesperado. Ah, saiu na mídia, saiu na Globo, saiu nos jornais, saiu em todas as emissoras de televisão. Muita gente falando na internet a respeito, a respeito da Ford, a respeito da política, a respeito por que a Ford saiu, a questão de subsídio e tudo mais. Pessoal, o mais importante que você tem que se preocupar é o seguinte, você tem que pegar o seu carro e avaliar, né? Seu carro, seu carro tem, vamos supor, igual o meu, meu carro é 2007, 2008, né? Meu carro, ele é Zetec Rocam, né? Se não me engano, o Zetec Rocam começou a ser feito aqui no Brasil, se não me engano, em 1998. Então, ou seja, são mais ou menos aí de 12 a 14 anos de fabricação só do motor. Fora que, você tem lastro de venda desse motor no Fiesta, na EcoSport, no Ford Car e no Focus. Se não me engano, se tiver algum outro carro que tenha saído com esse motor, você coloca aí nos comentários, porque a gente vai falando aqui e às vezes a gente não lembra. Então, pessoal, é um lastro de muitos anos em muitos modelos. Então, ou seja, a oferta de peças, principalmente desses carros usados mais antigos, eu acredito que não irá afetar. Talvez, peça de lanternagem, acabamento, pode ser que tenha uma deficiência ou outra, mas não porque a Ford está saindo do Brasil, mas porque o carro saiu de linha há muito tempo. Os carros mais novos, pessoal, digamos aí, carro com os 3, 4 anos de uso, você pegar o Focus aí da, se não me engano, MK3, MK3 e meio, que teve aquele facelift ali, realmente são carros mais novos que podem sofrer com relação à distribuição de peças. Principalmente quem é dono de Focus com o câmbio PowerShift, né, que a gente sabe que é um câmbio que, na mão de algumas pessoas, dá problema, né, mas pela questão do uso, né, pela questão de, enfim, todo o carro dá manutenção, pessoal, mas alguns carros que têm um uso um pouco mais severo, principalmente alguns câmbios, eles tendem a sofrer mais e exigem manutenção em esprematuras, que foi o que aconteceu com o PowerShift, né, que aconteceu com alguns donos e outros não, né, mas aconteceu mais, né, de dar problema do que o normal, né, pessoal. Então, o que que acontece? Independente se você tem um carro novo da Ford, ou se você tem um carro mais antigo da Ford, não venda seu carro agora. Por quê? Porque você vai perder dinheiro, né, o mercado tá especulado. A partir do momento que se lança a notícia e que a Ford meio que pega todo mundo de surpresa, né, apesar que pra quem tem Ford há muito tempo, não é nenhuma surpresa que a Ford, uma hora ou outra, ia mudar a linha de atuação dela. Porque a Ford não tá saindo definitivamente do Brasil, ela tá deixando de montar carros aqui, né, então vai continuar montando carros na Argentina, né, o meu Focus, por exemplo, ele é argentino, né, ele foi montado na Argentina, o motor, os vidros, né, o carro foi montado na Argentina, é um carro argentino, né, e, assim, nunca tive problema com manutenção, sempre achei peças, é, eu não vou entrar aqui, pessoal, naquele mimimi, naquela hipocrisia de que, ah, não, é, fechou e agora, cara, a maioria das pessoas que tem um carro com pelo menos 10 anos de uso, ou um pouco menos, ou um pouco mais, compra peças na, na, em auto-peça de, que tem fabricação paralela, pessoal. E fabricação paralela não quer dizer que a peça é ruim. Ah, não, a peça não é da concessionária, não é Ford, mas tem muitas fabricantes que fazem peças boas. Vou dar um exemplo, por exemplo, da, 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 da Sabo, da Sabo, né, Sabo, Sabo, não sei como é que pronuncia se ia ser dessa forma. Tem peças muito boas, no meu carro, por exemplo, quando eu tive que fazer o cabeçote dele, por questão de superaquecimento, e eu, na época, ainda um pouco desinformado da mecânica, a válvula termostática dele começou a vazar, né, o ponteiro da temperatura não marcou a subida da temperatura, a água vazou e o carro queimou junto do cabeçote. Eu comprei um jogo de junta da Sabo que é perfeito, entendeu? Pra mim, aquilo ali é como se tivesse comprado na concessionária. É juntas muito boas, muito bem fabricadas. Claro que ao longo do tempo tem uma ou outra peça dessa fabricante específica que eu tô citando, que pode ser que não seja tão boa, mas o meu jogo de junta completo que eu comprei do Focus veio perfeito, né? Tanto é, o carro tá aí, já tem quatro anos rodando, não vaza água, não vaza óleo, taxa de compressão perfeita e o carro tá funcionando perfeitamente. Então, pessoal, pra quem tem esses carros mais antigos, já não compra peça em concessionária. Então, independente se a Ford vai fabricar ou não vai fabricar, existe uma indústria de peças que já fabrica peças. E tudo vai depender da demanda. Se tem muito carro no mercado, se a Ford sair do Brasil, vai ter outras fabricantes de peças que vão fabricar peças. Isso é um fato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da linha quadrada Volkswagen, né? A gente sabe que um farol CBA e um farol Hela é muito caro. Ainda mais porque deu uma supervalorizada, é um carro muito requisitado, é um carro que dá nostalgia em muita gente. Eu mesmo, particularmente, já tive um Gol GTS há uns, mais ou menos, 14 anos atrás. Eu fiquei três anos com ele, eu paguei na época 9 mil e vendi por 11. Hoje, um GTS do nível de cuidado que eu tinha naquela época, nos tempos de hoje, valia mais de 20 mil, 25 mil. Então, o carro está supervalorizado. É um farol, por exemplo, você pega um farol CBA e um farol Hela original, eles são caríssimos. E tanto é que, se não me engano, acho que foi final agora de 2020, se não me engano se foi a Hela ou foi a CBA, voltou a fabricar faróis de gols quadrados. Por quê? Por causa da demanda. Muita gente procurando. Então, ou seja, uma fabricante que fabricava essas peças há quase 30 anos atrás, voltou a fabricar agora em 2020 para 2021, voltou a fabricar a peça por causa da demanda. Então, ou seja, pessoal, não se preocupe com relação às peças, principalmente quem tem os carros mais antigos. Então, para quem tem os carros mais novos, vai ter aquela preocupação de talvez o mercado de peças não suprir a concessionária? Pode ser. Pode ser que haja ali um déficit de peça, talvez um déficit de mão de obra também, para quem gosta de fazer revisão e concessionária. Mas o mercado vai se adaptar. Da mesma forma, por exemplo, que existem mecânicos dentro de concessionária que é especializado em power shift, esse mecânico não vai ficar parado. Ele vai para uma oficina que não seja da rede da concessionária, de repente ele vai empreender, ele vai abrir a própria oficina dele para poder dar manutenção nesses câmbios, ou ele vai trabalhar em um auto center que vai dar manutenção nesses câmbios. Mas a mão de obra não vai ficar parada, pessoal. Claro que tem um momento de estabilidade, vai gerar o desemprego, mas todo esse pessoal que é qualificado, eles vão se recolocar. Então, isso aí é uma onda do mercado, isso aí é natural. Beleza? Agora, com relação à questão de erros e falhas cometidos pela Ford. Cara, existem números, mas da mesma forma que a Ford falhou, a GM também falha, a Volkswagen também já falhou, entendeu? Eu vejo que foi mais uma questão de matemática. Eles viram que, de repente, montar uma plataforma nova para concorrer com as plataformas atuais, talvez não valeria a pena que eles teriam que reformular. A plataforma do K e a plataforma do New Fiesta eram plataformas muito boas e venderam muitos carros, o K principalmente vendeu muito. Só que o que acontece? Eles precisavam competir em outras categorias. Por exemplo, o hatch médio, que está, entre aspas, um pouco em decadência com relação à questão de venda de carro. Tem a questão dos SUVs, tem a questão de modelos que não é nem SUV nem hatch médio. Por exemplo, a Volkswagen acabou de lançar o Nivus agora. Então, ou seja, toda essa alteração de plataforma e investimento da Ford, eles simplesmente fizeram um cálculo e viram que aquilo ali, para poder investir e esperar o retorno, de repente, 5, 10, 20 anos, talvez não valeria a pena. Então, é uma questão de decisão estratégica. O mercado mudou, eles tinham uma plataforma que não estava atendendo o mercado, estava vendendo menos carros, fizeram as contas e viram que o investimento para poder lançar uma nova plataforma, talvez não seria tão interessante. Então, a gente vê que eles estão preferindo linha de esportivo, que é o Mustang, que vende muito bem no mundo inteiro, e caminhonetes, que a Ford faz os caminhonetes muito bem, porque isso aí nos Estados Unidos vende bastante. A Ford dos Estados Unidos é muito forte. Enfim, por razões óbvias, para ser uma empresa americana. Então, pessoal, não se desespere, espere passar toda essa especulação do mercado, não venda teu carro agora, não anuncia teu carro agora, entendeu? Não vá cair na mão de marreteiro, de repente seu carro vale na tabela 60 mil reais, aí tem marreteiro que vai querer pagar 40, 45 mil do seu carro, ou pagar até menos, entendeu? Então, espera, espera passar toda essa onda, entendeu? Espera passar todo esse momento aí, talvez há alguma intervenção de governo aí para fazer um acordo, ou propor algum acordo para a Ford, para que ela não saia totalmente do Brasil. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. A mídia está fazendo muita pressão, é muita gente que vai ficar desempregada. Então, pode ser que algumas coisas possam mudar. Então, se você anunciar seu carro agora e querer se livrar do seu carro agora, você vai perder dinheiro. Então, espera, espera um tempo. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, bater esse papo aí. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, deixa nos comentários. Aqui é uma visão de alguém que tem Ford há muitos anos. Talvez a gente possa gravar mais vídeos aí, entrando em detalhes de alguns erros que a Ford cometeu. Isso não agora, pessoal. A Ford vem cometendo alguns erros desde a final da década de 80 e início dos anos 90. A questão da formação da Auto Latina foi um erro. Prejudicou um pouco a Ford, beneficiou mais a Volkswagen do que ajudou a Ford. Enfim, tem muitos detalhes ao longo de anos que culminou em toda essa questão da Ford. Está aí fechando o prejuízo desde 2013. Tá, pessoal? Sendo sustentada praticamente pela matriz dos Estados Unidos. Então, pessoal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se tiver alguma coisa. Se eu falei alguma coisa que eu tenha cometido algum erro aqui, me corrija nos comentários aí. E aí vai ficar um canal de comunicação aberto para a gente poder estar interagindo. Beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.